M.H.Zinha, C.D. no beat, yeah Yeah, yeah, yeah Nascido na realidade, ladado com o risco da na família Pai e os irmãos queriam minha cabeça Preso no porão sem ver a luz do dia Vem bailar, capa de cozinhar Vem lá, me ajudou o fujinho Mó com a feitiza, seguindo alto o mar Vem lá pra gaia, já que tava ali Tava preso numa ilha, yeah O velho me deu comida Só que passou vários dias Acabou o estoque e a sal me batia, yeah Último teco de pão Caiu no mano Se a pintar botar do lado Consaque a toda comida Não vê me encarar Ou eu vou te assassinar Só no branco de diamante Tá cheio de ouro no pote Liberta o lixo, rola meu semblante Porque tu fez isso, tá feito da morte Joga só no mar pra vista Se a gente tiver mulher que escapar Eu juro que nunca vou desperdiçar Minha mão é sagrada, só pra cozinhar Vem lá pra cima e se joga Ela quer contra o meu toto Vem perder nessa roda, yeah Eu me quero qualquer prota Sei que essa mão não te soca Sabe que eu vou pra na porta, yeah Tudo rápido, jogo moga, yeah É por isso que ela gosta, yeah Me aprende a roupa Running de grito Esmonto o sátio Faixa que o cheque Cozinhando pra abrir o apetite Joga o banquete que o hang é selete O boy man não tem mais suíte Vem com muito chato Tem para as peças Parou de palha, não feita meu chico Para reparar no forte do gay Ela se amarra no sante Assumindo um ronjo Bola o skype Eu tô na cara dos ignorantes Eu vou remerro pra calar o bocete Gente safada é muito interessante Mas você já manda balão na cama Alimentando essa tropa gigante Na casa do pistol junto com minha gangue Eu cavalei ela por da dama Imagina você me ama calando Valeu na chama Lá pra inflama Bandida danada pensa que me engana Você sabe quem você chama Sabe da fama pra beber sem dama Quando não vai na negra la cama Você descura o copo mas só te alcanza Rega seu nome me deixa com fome Deixa o smoke poder degustar Ela se encontra falando meu nome No café no almoço e até no jantar Eu faço ela se deliciar Se vir na minha tu vai viciar Bebe fácil essa mina delirável Veja a raba dela com o coração no olhar Diabletão Running de grito Fica muito interessante Faixa bichete Cozinhando pra fazer o apetite Joga banquete Sangue é de lente Não vou embora Eu tenho a suíte Três grupos choram Tem pelas vezes Chapa de palha no peito Tá meu time Para repara no porte do kit Estela se amarra no sete Acendo hoje eu togo a skype Judando a cara dos ignorantes Pegou em meio pra um novo sete Pedi essa bala muito interessante Algo cigarrão do balão na plana Alimentando essa tropa gigante Na casa do pistol junto com minha gangue Nascido na realidade Tratado como escora na família Pai e meus irmãos Feirem a minha cabeça Predo no corão Sempre é a luz do dia Vem pra lá que acaba de cozinhar Vem pra lá que acaba de cozinhar Vem pra mim tudo fugir Como um aprendiz Eu segui no alto mar Me pina pra cá Eu já fiz a valer Pega a luz e se joga Ela até conta minha frota Você perde nessa roca Onde eu quero não dá prota Sei que a capa não te soca Sabe que eu sou pra na parte Sei que o rock eu digo a mole É por isso que ela gosta